Quem não conhece essa voz É isso aí, isso é mesmo um problema Se eu soubesse, eu iria receber a recompensa Uma voz por trás de personagens de sucesso O que vamos fazer? Todos eles ganhavam o toque especial De um dos humoristas mais queridos do Brasil Alf, o Eteimoso A música estava alta, eu não teria ouvido o telefone O marinheiro papai Eu não vou cuidar da parte dos lanches Sargento Garcia, do seriado Zorro Agora já sabe porque você é um soldado e eu sou um sargento E por quase 40 anos, ele deu voz ao Scooby-Doo Uma façanha que o levou ao livro dos recordes Oi, fortão E quem não se lembra de seu peru? Este sim, o maior e mais conhecido personagem de Oflando São mais de 70 anos de carreira Com tanto tempo assim, Orlando Drummond se tornou uma espécie de mestre do humor no Brasil Morreu de teimosa Tanto que eu falei para aquela mulher, para de tomar remédio para a bicha Só que a alegria de Drummond deixou a televisão Ele se aposentou Saiu do ar Há dois anos longe das telinhas Ele é motivo de saudade Para aqueles que se divertiram com os alunos na escolinha do professor Raimundo Tempos bons na opinião de seu peru Um humor diferente Que segundo ele, não volta mais Eu não me adaptaria mais ao que se faz atualmente O que será que esse senhor que passou toda uma vida fazendo os outros rirem Pensa do humor de hoje? O que Orlando acha dos novos rostos que fazem o Brasil sorrir? Só do Fresh Break Antes que eu tenha um tosso aqui Em instantes, o desabafo sobre os rumos do humor na TV brasileira São colegas meus que fazem, tentando agradar Ainda contratado pela TV Globo Orlando, que está com 95 anos Nos recebe na casa dele Que fica em Vila Isabel Zona Norte do Rio de Janeiro Já estou vendo aqui na sala Que tem várias fotos da família Tem foto sua com sua linda esposa Aqui, num casamento É casamento de quem? Do meu neto mais velho Do neto mais velho Felipe Aqui na casa, a gente entra primeiro na sala Uma sala muito bonita Trinta um cantinho onde você gosta de ficar O criador do seu Peru Sente falta da melhor época da vida dele A fama As gravações da escolinha do professor Raimundo Do Zorra Total Todos os dias Ele relembra os episódios Memórias de um tempo Que não volta mais Mas também me disseram Que você gosta muito de rever A escolinha do professor Raimundo Canal Viva Passa a escolinha Mata saudade da escolinha Todo dia Qual o primeiro nome Do ator austríaco Schwarzenegger? Schwarzenegger Não posso acreditar Que um cavamassa Massa como aquele Escorrega no viado Bota massa nisso Mas tu vendo Tu não entende nada Schwarzenegger O Chico Raimundo Marcou um tento Quando fez a escolinha Do professor Raimundo Foi o último Dos humorísticos Que trouxe mais resultados Trouxe mais resultados Para todo mundo Faz um descomendor aí Salsicha A voz linda Faz o alvo Falando Eu vim do meu marco Para essa aula Mas não estou gostando Nada Faz o meu pai Olivia Essa deu Olivia Olha quem Está desfiando ali O bruto Baixa essa saia Eu vou mandar o senhor Para dublar Se o senhor dublado É melhor Tem outro cantinho Aqui da casa Que você gosta de ficar? É Tem outro Outro que é o cantinho Das recordações Ah Eu quero conhecer Posso? Vamos lá Vamos lá Ele continua A mostrar a casa Onde escolheu morar Ainda no começo da vida Faz questão De nos levar A um quarto especial Um cantinho Só dele Aqui A gente esconde Os nossos sonhos Ah Onde escondem os sonhos Vamos ver Que lindo E aqui é um cantinho Muito especial Dá para a gente ver Inclusive O carinho Que vocês têm Até hoje O casal Graças a Deus Não falta Aqui é que a gente Tira o nosso ronquinho O quarto da memória Fica ao lado do lugar Onde Orlando dorme E olha só o cantinho Da recordação Todos os cantos Lembram a carreira De Orlando Aqui tem várias Notícias de Jornais Seu peru Fora da tela É o show Em bom sucesso Alegria e bordões Na escolinha Não tem como não dizer Não mais Costumei a rouca Então agora comigo É câmera na mão E mil ideias Frescas Na cabecinha E aqui Imitando Elvis Presley Quantos anos O senhor tinha Aqui? Minha filha 1950 1954 Você vai fazer um cover Do Elvis Presley Eu cheguei a fazer Assim Difícil Isso foi um sucesso Danado Agora aqui Tem um grande queridinho Aqui né Que tá te carregando No colo Scooby Doo Com a família toda Meu neto Minha filha Scooby Doo Meu netinho Desnetinho Meu filho A Glória Cada pedaço do quarto Uma lembrança Que faz Orlando Se emocionar Tem várias coisas aqui Inclusive Tem o Alf O Alf Que foi um dos grandes personagens Né Do Orlando Drummond Como é que faz o Alf? Eu rindo No meu marco Porque lá no meu marco Macho que era macho Tinha comido Dez gatos Todo dia Mas a grande saudade É quando ele olha Para a foto De uma turma Que nunca mais Vai ser esquecida O que você sente Quando olha Para uma foto Como essa? O que você sentiria? A saudade A escolinha do professor Raimundo Semana passada só faltou Só faltou semana passada Ah, eu tive um ligeiro probleminha de garganta Que eu não podia dizer Ai Não sei Tá quando ele foi curar? Aham São Lourenço Doze já morreram Doze? Doze já morreram Calma, nós voltamos já É aqui que ficam guardados os bonecos dos personagens Que receberam a voz de Orlando O puro osso aí Aqui o puro osso Como é que faz o puro osso? Ah, é uma voz raivosa assim já Parecida com essa aqui Do popai E o popai? Falando em popai Cadê o popai aqui? O popai tá não Tá só na... Tá no chaveiro Tá no chaveiro Tem um chaveiro do popai Tem um chaveiro com o popai Mas não tá aqui não Não tá aí? Não tá aqui não Mas relembrando o popai Como é que... Olívia Olha a Lívia aqui Olívia, popai Hoje eu venho aqui só pra isso Pra anunciar Lívia Orlando jamais vai se esquecer De quem deu tanta alegria pra ele Sabe que dói pensar num tempo bom Que não volta mais Não, o seu peru por acaso Acabou sendo um sucesso na minha vida Mas já foi já no final Começou em 89 Aí você já tava com coroa Quando comecei a fazer o seu peru Você conhece qualquer outro tipo de aço? Lote conheço O meu tipo de aço Assumido Com a raposa por cima Os personagens de Orlando Fazem falta para os telespectadores A Escolinha fez muito sucesso E ele é um homem que deixa muita saudade ainda Isso aí é um grande ator Um grande comediante Sabe A gente sente falta mesmo Das conversas dele Das piadas Do... Uma figuração Tem que continuar fazendo a gente rir Tem que continuar fazendo Porque não vai ter outro pra te substituir Mesmo sem a roupa E os adereços que o celebrizaram Seu peru não passa despercebido É só caminhar pelas ruas do Rio de Janeiro Que os fãs já começam a aparecer Conhece esse aqui? O mais conhecido de Isabel Depois de Neon e Rosa É a Escolinha mesmo Lá do seu peru, né? Daquelas coisas Até que os próprios telespectadores assumem Não conseguem mais sorrir como antes Era mais gostoso Mais simples A gente sorria assim Até com mais felicidade mesmo Hoje parece que o sorriso Sobre o humor de hoje É mais forçado Mas falta o humor antigo Pra quê? Porque os maiores humoristas Realmente já se foram mesmo, né? Orlando concorda Para ele O humor Não é mais o mesmo Pelo menos Não me adaptaria mais Ao que se faz atualmente À zorra mesmo Que eu fiz muito tempo Mas as pessoas Eu fico olhando Observando As pessoas já não Não riem com aquela alegria Não identificam os personagens mais Os personagens eram mais marcantes Ainda contratado pela Rede Globo Orlando diz que a saúde Não o deixa mais voltar para a telinha Estou querendo mais Mas a gente tem que maneirar, né? E a idade Tem uma vozinha lá no fundo Que vai dizer Devagar, devagar Orlando revive o personagem Te dou o maior apoio Conta o carinho que tinha por seu peru Quem dela pudesse voltar ao passado E já estava perdendo até Para esses caretas aí de 40 E eu não suportei isso Aos 95 anos Orlando diz que agora Quer aproveitar a vida A família Não quero mais que ele trabalhe muito, não Quer curtir? Quero curtir, é Já trabalhou muito, né? Zero Zero O senhor pergunta, pergunta, pergunta E não curte a minha resposta Graças São 64 anos Eu queria mais 64 Mais 64? Mais 64 Somos alma gêmea, né? Deus nos criou um para o outro Um não consegue mais viver sem o outro Não, não Um não consegue fazer nada Absolutamente nada Sem o outro Voltar de voltar para a TV Ele garante que não tem E guarda tudo na memória Para o futuro Só tem um desejo E chegando a minha hora Eu só peço ao pai Que me dê saúde Até chegar essa hora E quando acabar a saúde Acaba tudo Eu só peço ao pai Eu já peço ao pai E quando eu vôo